Gostariam de um novo espectro aqui em Sankseye Awakening, quem sabe então um novo Radamanks? É, esse aí é o easter egg talvez que a gente pode esperar de um próximo personagem aqui em Sankseye Awakening. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nen. De Sankseye Awakening, um vídeo especulativo do próximo personagem, que é assim né, quando lança um personagem, eles já estão com o outro personagem novo. E o Karkis, ele postou uma nova imagem referente a um easter egg sobre a moldura, a mesma coisa que aconteceu do Asmita né, a gente teve lá a moldura do Asmita e aí o que aconteceu? Veio o Asmita, na moldura de virgem né. E o Karkis, ele postou essa aqui. A gente vê que pela paleta de cores é um espectro né, então, se você reparar tudo é roxo, com um preto, um grafite né, então é uma paleta de cores mais voltado para os espectros. Só que, a galera né, tá teorizando que seja o Radamanks por causa do elmo né, o capacete que lembra muito o Radamanks, né, como vocês podem ver aqui. Eu tentei olhar outros espectros né, por exemplo, o famoso Kagarro né, que a galera tá hypando e não parece ali com os elmos dos outros, os espectros também, que é isso aqui gente, um milho de espectro, top pra caramba, a Fantasus que eu sou doido pra que lança aí, a Fantasus também. E assim, o que mais parece é o nosso amigão Radamanks, sem condições de não ser aí o Radamanks, só que esse Onei, mas já tem um Radamanks aí no game, vai lançar um outro Radamanks, o do Lost Canvas? Sim, e no Lost Canvas existem dois Radamanks, duas versões, existe o Radamanks normal, e existe o Radamanks divino, eu acredito que possa ser o Radamanks normal, também existe essa possibilidade, porém, perde um pouquinho da graça que seja o Radamanks normal, porque a gente já tem esse Radamanks aqui e, de acordo com o anime, é muito, mas muito parecido mesmo. Porém, no anime tem, no anime não, no mangá, porque o anime não chegou a ter episódios, até a parte que o Radamanks, ele fica divino, né, depois da luta dele com o Cardi, então, pra quem aí já viu esse parte aqui, né, que não existe no anime, mas é a parte da história, o Cardi enfrenta o Radamanks e o Radamanks meio que quase falece ali com o Cardi, e aí o, eu acho que o Aloni, enfim, o Rags lá, ele ressuscita o Radamanks e ele fica com a sua sapuri divina. Eu acredito que vai ser essa versão que nós receberemos aqui em Sancti Awakening. O problema é que eu não sei qual que é a imagem do Radamanks divino, né, se não me engano, ele luta contra o Regulus, eu acho que pode ser essa daqui também, tá vendo que tem umas ombreiras mais protuberantes e tal, cadê aqui, ó, cadê o Radamanks? Não, ele tá com a mesma sombreira, né, aqui é o Valentine, né, se eu não me engano, mas ele é o Radamanks versus Regulus, deixa eu colocar aqui. Assim, sinceramente, eu não sei nem qual que é a diferença aí do Radamanks divino, se ele tem alguma diferença aí na sua estética do personagem, né, eu não estou conseguindo perceber isso daqui, mas pela moldura, né, como a gente pode ver aqui, é quase certo que vai ser o nosso Radamanks de um invern no próximo personagem a ser lançado. E eu pesquisei aqui também, né, nesse Sancti Awakening, que normalmente é o que eu pesquiso pra mostrar pra vocês aí os golpes dos personagens e tal, ele tem os mesmos golpes do Radamanks. Então, é quase certo também que vai ser um personagem que vai ter umas habilidades aí com... Um pouquinho mais aberta, né, para a criação, mas pelo que eu identifiquei vai ser mais ou menos aí a Vigilância, né, mas talvez não seja um ataque de múltiplos alvos como é a Vigilância Suprema hoje, talvez possa ser um ataque meio mais em área mesmo, tipo Defteros, Arashiki e por aí vai, pelo que eu identifiquei aqui nas suas habilidades. Não tem muita coisa aqui do Radamanks divino não, né, ele só tem uma luta, se não me engano, depois, né, contra o Regulus de Leão e acabou. Lembrando que o próximo personagem também, ele vai ser um S, né, Então, temos dois próximos S, até vir um SS, então o Radamanks, mesmo ele na sua versão divina, ele vai vir igual os demais divinos, também com uma classificação S, para a nossa alegria, né, afinal de contas, são personagens aí que gastam livros azuis e não livros verts para nós realizarmos o investimento. E pegando aí que nós recebemos a Seraphina como suporte, recebemos aí, vamos receber, né, o Asmita, que é um personagem controle, tem muito tempo que nós não temos o DPS, né, ainda o Aiolos, também anteriormente a Seraphina, também é um personagem suporte, então temos um suporte, um debuff, o outro suporte, que é a Seraphina, embora a Seraphina é um misto de muita coisa, já tem muito tempo que nós não recebemos um DPS novo, que o último DPS foi o Manigold, né, que pode ser curandeiro também, mas DPS puro, raiz, foi o Shura Divino. O Shura Divino veio o quê? Em outubro, se eu não me engano, né? Então, acredito que, além de Radamantes, ele sempre tem aquele cara de DPS, por todo esse tempo que a gente tem sem um DPS aí no game, eu acredito que o Radamantes vai ser um DPS também. Lembrando que eu não estou confirmando que é o Radamantes também, se vocês acham que algum outro personagem, deixe aí nos comentários, mas eu vendo essa moldura, eu acredito que possa ser o Radamantes. Outros espectros que eu lembrei, né, na... que a GTL já deu o esporte, tinha um Berremote, se não me engano, Lost Canvas, deixa eu ver, que eu acho que até era esse daqui, ó, o Berremote, que eu achei que era homem, mas depois me corrigiram, falando que é uma mulher espectro, né, não sei como é que chama também, e, obviamente, o Cagarro de Ben-Nur. Cadê aqui, ó, Cagarro de Ben-Nur. Também acredito que ele já teve, né, imagens dele aí no game, mas até hoje não foi concretizado a chegada dele no game. Então, gão, esses são os dois, eu acho que o elmo deles não parece com o elmo dessa parte aqui da moldura, mas tem essa parte aqui também na lateral que pode identificar alguma imagem de um peitoral, por exemplo, de algum personagem. Então, se você identificou essa parte lateral aqui da moldura em algum outro personagem, deixe aí nos comentários que tem grande chance de ser esse outro personagem também. O que eu posso dar certeza, assim, não é certeza, não, né, mas eu colocaria muitas fichas, é que você tinha um espectro pela paleta de cores, tá certo? Então é isso, vou ficando por aqui. O Radaman, que seria o espectro que você mais gostaria de ver, ou poderia ser o Cagarro, que tem uma fanbase muito absurda, né? Poderia ser uma segunda versão do Minus, né, o Minus DPS, que eu acho que tá na hora aí de chegar um DPS também, ou algum outro espectro que já apareceu aí no anime, porque eu sei que os que aparecem no anime são os mais harpados, né? Os que aparecem no mangá, normalmente a fanbase é menor. Mas comenta aí, não chegou aí do pai do tema, que é o que eu mais gostaria que aparecesse. E é isso, a gente fica por aqui, e nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho